Não Vejo Mais Você Não Vejo Mais Você E Só Mais Uma Vez Me Aceitar Prometo Agora Eu Vou Fazer Por Onde Nunca Mais Perdê-la Agora Que Faço Eu Da Vida Sem Você Você Não Me Ensinou A Te Esquecer Você Só Me Ensinou A Te Querer E Te Querendo Eu Vou Tentando Te Encontrá-Lo Me Perdendo Buscando Em Outros Braços Seus Abraços Perdido No Vazio De Outros Passos No Abismo Que Você Se Retirou E Me Atirou E Me Deixou Aqui Sozinho Agora Que Faço Eu Da Vida Sem Você Você Não Me Ensinou A Te Esquecer Você Só Me Ensinou A Te Querer E Te Querendo Eu Vou Tentando Te Encontrar E Nesse Desespero Em Que Eu Me Vejo Já Cheguei A Tal Ponto De Me Trocar Diversas Vezes Por Você Só Pra Ver Se Te Encontro Você Bem Que Podia Perdoar E Só Mais Uma Vez Me Aceitar Prometo Agora Eu Vou Fazer Por Onde Nunca Mais Perdê-La Agora Que Faço Eu Da Vida Sem Você Você Não Me Ensinou A Te Esquecer Você Só Me Ensinou A Te Querer E Te Querendo Eu Vou Tentando Te Encontrar Vou Me Perdendo Buscando Em Outros Braços Seus Abraços Perdido No Vazio De Outros Passos No Abismo Que Você Se Retirou E Me Atirou E Me Deixou Aqui Sozinho Agora Agora Que Faço Eu Da Vida Sem Você Você Não Me Ensinou A Te Esquecer Você Só Me Ensinou A Te Querer E Te Querendo